E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui dando uma descansada no meu intervalo, dando sequência a série de vídeos que estou fazendo aqui para o canal, aproveitando aqui o momento de descanso para colocar as nossas ideias em prática. Em breve teremos novidades aqui no canal, seguindo a sequência de vlogs. Para quem acompanha os vídeos aí, aqui a gente conversa e debate diversos temas, diversos assuntos da minha vida pessoal, dos meus hobbies. Bom, vamos lá. Seguindo aqui um texto que escrevi dia desse, estou segurando aqui o celular na mão, dando um pouco tremida, mas tudo bem. O importante é o conteúdo. Quem sabe, eu costumo escrever, de vez em quando, como forma de colocar as nossas ideias no papel. Para quem não sabe, escrever é uma maneira de você meditar. E o Brasil, por exemplo, esse dia eu ouvi que tem países europeus, Estados Unidos, que desde a época do colégio, eles incentivam as pessoas a fazerem diários. Aqui no Brasil não tem muitos costumes. Inclusive muitos acham que é coisa de menininha fazer diário. Mas não. Pessoas inteligentes, elas fazem diários. Colocam no papel suas ideias. Por exemplo, grandes navegadores, comandantes de aeronaves, navios. Eles têm essa concepção de fazerem diários, de anotarem tudo que fazem. Então pense nisso. Comece a fazer hoje mesmo o seu diário. Quem sabe vira um livro. Você pode estar aí, né, divulgando suas ideias para mais milhares de pessoas. O texto que escrevi, de Edês, diz o seguinte. A sabedoria do lobo branco. Sobre uma história que ouvi tempos atrás, que diz o seguinte. É uma metafórica. Vamos lá. Esse tema diz o seguinte. Achei muito legal quando eu li ele. Por exemplo. Esse tema me alertou para algo bom. Achei que chamaria atenção. Mas na verdade é uma analogia. Como assim? Para nós mesmos. Então pense bem. Qualquer coisa que fale ou remeta-se à sabedoria, ainda mais que seja raro, como um lobo branco. Na natureza é muito difícil você achar esse tipo de animal, como um lobo branco. Muito raro na natureza. É algo quase inevitável você encontrar um lobo. Saber que você sim tem essa busca, algo raro, inimaginável, para pessoas comuns. Sabemos que lobos são sim seres inteligentes. Que são muitos parecidos com o homem. Pois vivem em grupos, na matilha. Tem liderança. Por aí vai. E qual é a resposta? Qual o significado? Talvez nenhum. Pois a vida não precisa de nada. Mirabuloso. A simplicidade é sim coisa da vida. Que todos nós precisamos. Então é isso. Sejamos calmos, pacientes e buscadores de paz. Interior. Pois sem paz interior não chegarámos a lugar nenhum. O que esse texto quis dizer? Que o lobo branco, Apesar de ser um animal Que está em extinção E muito raro de se encontrar na natureza A conclusão que tiramos disso é o seguinte O lobo branco nada mais é Do que Aquelas oportunidades de ouro Que deixamos de escapar O lobo branco seria uma grande ideia Que nos arremete A desenvolvermos A nossa total capacidade Busque um lobo branco Dentro de você Não tenha medo De encarar novas perspectivas E nem De rumo ao desconhecido É claro Que Com consciência Com Decência De não comprometer De não ser uma pessoa irresponsável Consigo próprio E com os outros Com isso Não terá problema nenhum De riscar-se Nos desafios que a vida impõe Bom Muito obrigado por chegar até aqui A mais um vídeo A mais esse vlog Em breve voltaremos com mais vídeos aqui pro canal Acompanhe A playlist aí do canal Curta, compartilhe, comente Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau